Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira Não acreditar se o povo falou que me viu chorando Mentiu, é fake news Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração Cê acha não, cê acha que pra te esquecer tô tendo que tomar medicação Cê tem razão Te esquecer, eu tentei Tá escrito nesse olho chato que eu não soube Se eu pudesse eu lavava Gostei da minha vida, mas amor não sai com água Te esquecer, eu tentei Tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Gostei da minha vida, mas amor não sai com água Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração Cê acha não, cê acha que pra te esquecer tô tendo que tomar medicação Cê tem razão Cê tem razão Gostei da minha vida, mas amor não sai com água Te esquecer, eu tentei Tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Gostei da minha vida, mas amor não sai com água Não sai com água Amor não sai com água Não sai com água